O Detran do Estado de Rondônia alterou mais uma vez o prazo para pagamento de licenciamentos de veículos. Dessa vez, o contribuinte terá até o final do ano para realizar o pagamento da taxa. E tudo isso em virtude da pandemia da Covid-19. Para os finais de placa de 0 a 9, prorrogou todos para o dia 31 de dezembro de 2020. Essa prorrogação visa trazer um pouco mais de facilidade para quem tem um veículo automotor, que tem que licenciar o veículo. Ele tem um prazinho a mais para estar se organizando e pagando o documento do seu veículo, devido à pandemia que afetou vários setores da nossa sociedade. O Detran prorrogou o licenciamento anual, que é a taxa de R$ 137. Para a questão do IPVA, que é um tributo estadual oriundo da Secretaria de Finanças, da CEFIM, a gente solicita que o usuário entre no site da CEFIM, www.cefim.ro.gov.br e retire o seu tributo diretamente pelo site da CEFIM. Porque o IPVA não foi prorrogado na totalidade. Alguns finais de placa foram prorrogados e algumas categorias de veículo. Por exemplo, motocicletas, o critério é que até 300 cilindradas houve uma prorrogação do mês. E para veículos de motorização até 1.0. E a gente informa aos cidadãos Rolim Mourense que qualquer informação a respeito dessa prorrogação do Detran, do licenciamento, pode estar entrando em contato com a gente aqui na Seretran de Rolim de Moura, de segunda a sexta, das 7h30 às 13h30, através do telefone 3442-2366.